A prefeitura anunciou nessa semana que no dia 8 agora de fevereiro vai começar, enfim, a cobrar a taxa ambiental de Ubatuba. A famosa e tão aguardada TPA. E não vai ter pedágio. Nas entradas da cidade vai ter um radar como esse aqui, que vai fazer a leitura da sua placa. E são três radares como esse. Um na divisa de Caraguá, outro na divisa de Paraty e um na rodovia Oswaldo Cruz. Os pagamentos poderão ser realizados no site, com cartão de crédito, boleto ou pix. Poderão ser realizados através de tags de estacionamentos e também nas bases da TPA espalhadas por Ubatuba. E as taxas são diárias. Um exemplo aí, motocicletas R$ 3,50 por dia, carro R$ 13,00 por dia e assim por diante. Placas de Ubatuba e dessas cidades vizinhas não pagam o TPA. Então dá uma olhadinha se você mora por aqui. E não se preocupem, as placas já são cadastradas automaticamente. Se você tem residência em Ubatuba, dá uma olhadinha nas regras lá no site ecubatuba.com.br. Segundo o site ecubatuba, os recursos serão investidos na infraestrutura e conservação do meio ambiente. E você, já sabia sobre isso? Um abraço e tchau, tchau!